O vídeo de hoje é pra você que tá à espera do segundo filho ou que tá planejando aí um próximo bebê. Vem comigo que eu vou contar pra você 7 coisas que ninguém te fala sobre ter dois filhos. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Luna Orbiato, sou enfermeira, consultora de amamentação e mãe de dois menininhos. E além disso, eu também sou filha única, então eu sempre tive aquele desejo de ter dois filhos, né? Sempre pensei assim, não, quando eu tiver um filho, eu vou dar um irmão pra ele, porque eu nunca tive irmão. Ele precisa ter essa experiência, porque o irmão deve ser demais e tarará. E sempre me falaram que criar dois filhos era mais fácil do que criar um só. Vocês já ouviram isso? Gente, é uma grande mentira, viu? Isso aí que o povo conta. E hoje eu separei aqui pra vocês 7 fatos sobre ter dois filhos que ninguém me contou. Mas antes, preciso pedir aquela ajuda, gente. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda demais a divulgar o canal, pra essas informações chegarem a cada vez mais mamães. E aproveita, se você ainda não tá inscrito, corre agora, clica no botãozinho aqui embaixo e se inscreve. E ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Antes de começar a falar dos fatos, deixa eu contar um pouquinho dos meus filhos, né? Então eu tenho dois menininhos. O mais velho é o Heitor, ele tem 4 anos. E o mais novo é o Arthur, ele tem 1 ano e 5 meses. E eles têm uma diferença de idade de 2 anos e 9 meses. Então deu quase 3 anos de diferença. Dito isso, bora pro primeiro fato, que é o trabalho é em dobro, sim. Nada disso que criar 2 é mais fácil que criar 1. Nunca, gente. É tudo em dobro. É comida em dobro, louça em dobro, roupa em dobro, roupa pra lavar, pra guardar. Eu nem passo mais roupa, viu, gente? Mas é roupa pra estender, pra guardar, tudo em dobro. Coisas pra comprar em dobro, escola em dobro. É tudo, tudo em dobro, gente. É tudo dobrado. Então se com um filho já é muito difícil, imagina com dois. É realmente o dobro. Segundo fato, os dois vão ter necessidades diferentes ao mesmo tempo, no mesmo segundo. Então, gente, os meus filhinhos, por exemplo, eles estão vivendo fases bem diferentes da vida, né? O Heitor, por exemplo, ele tá numa fase agora que ele terminou de concluir o desfraude há pouco tempo. Ele concluiu com 4 anos, gente. Foi bem complicado. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal explicando todo esse processo. São 3 vídeos sobre desfraude. Vou deixar o link aqui pra vocês. E o Arthur, por sua vez, ele ainda é nenenzinho, né? Então, assim, ele tá agora aprendendo a comer sozinho. Tá numa fase que ele ainda mama muito. Enquanto um quer ser amamentado, o outro quer fazer cocô e quer que eu limpe e tudo. Então, assim, a gente tem que se virar nos 30, porque realmente são necessidades completamente diferentes. Então, às vezes o mais velho tá com uma demanda e o pequenininho faz um cocôzão que vaza pela roupa toda. E aí eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo pra eu trocar aquela fralda. Então, assim, é uma coisa, assim, de louco, realmente. É uma loucura. Eu dou risada aqui, gente, porque só rindo, né? Tem hora que a gente tem que dar risada, né? Porque não é fácil, não. Aliás, se você tem dois filhos, conta pra mim o que você já teve que fazer, assim, duas coisas nada a ver ao mesmo tempo. Deixa pra mim aqui nos comentários. Terceiro fato é que você não vai dar conta. Gente, não tô falando isso pra desanimar ninguém, não, viu, gente? É mais pra você, assim, desapegar. Porque, de fato, você não vai dar conta de fazer tudo. Então, alguma área ali da sua vida vai ficar descoberta em algum período. Então, assim, seja a louça que vai ficar pra lavar, a roupa, às vezes você não vai conseguir dar tanta atenção pro marido, um curso que você queria fazer você não vai conseguir, autocuidado, às vezes, né? Ah, eu tava querendo ir pra academia. Que hora, né? Você vai ter que se virar nos 30 e, mesmo assim, você não vai dar conta. Então, é fundamental que você tenha uma rede de apoio, quem pode, né? Porque a maioria das mulheres, infelizmente, não conta com ajuda. Muitas vezes até o marido não ajuda muito, né? Então, gente, é botar o marido pra sambar, tentar ajudar. Que nem aqui em casa, o meu marido, ele sai às 5h30 pra ele conseguir chegar no trabalho dele, porque ele também entra muito cedo e o trabalho dele é mais longe que o meu. Então, quando ele sai, praticamente é a hora que os meninos estão acordando. Então, ele não tem como me ajudar de manhã. E aí, eu tenho que me virar nos 30. E aí, alguma coisa ou outra vai ficando. E eu acho que é importante pra nossa sanidade mental, assim, até, a gente não ficar enlouquecido com isso, tem que desapegar. Então, assim, eu aprendi a relevar muitas coisas, né? A casa fica uma bagunça? Fica, gente. Mas o que vai fazer? É um período, eu penso sempre assim, que é uma fase, é um período, os dois são muito pequenininhos. Eu tento manter tudo organizado, tudo em ordem, tudo em dia, na medida do possível. Mas, às vezes, alguma coisa passa, né? Outro dia, meu marido falou, Lu, acabou minhas meias. E aí, né? Tipo, ele foi pegar, por sorte, tinha meia que tinha acabado de secar no varal. Aí, ele foi pegar meia no varal, por quê? Eu já tinha lavado a roupa, mas eu não tive tempo de tirar a roupa do varal. E aí, ele tava lá sem meia, coitado, né? Mas, acontece, né, gente? Vai alguma área da vida, né? Quando você tem que dar conta de duas crianças, você acaba deixando pra lá. Por isso, gente, que eu preciso do seu like aqui nesse vídeo. E se inscreve, gente, no canal. Porque imagina que horas que eu arrumo pra editar os vídeos. Eu sou sozinha no canal. Então, assim, o canal mesmo é algo que por um tempo eu acabei deixando meio de lado. Agora eu voltei com força total. Mas, assim, é algo que eu faço porque eu realmente amo muito e faço na base da teimosia extrema. Porque tem hora que eu edito, né? Até já postei lá no Instagram as condições que eu edito meus vídeos. É com um no peito, o outro passando. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de muita determinação. Porque é muito difícil. Quatro, você vai se sentir muito culpada. Não tem jeito. Porque pra você fazer uma coisa, você acaba deixando outra de lado, né? Então, a culpa, ela vem. Então, às vezes, o pequenininho, por exemplo, ele demanda mais cuidados da mãe. Então, às vezes, eu vejo que eu tô ali amamentando. Ou que eu tô fazendo algum cuidado com o neném. E eu acabo deixando o mais velho de lado, né? E até o meu marido supre muito, assim, a minha falta nesses momentos. Só que o que acontece é que o mais velho também quer eu, né? E acho que até por essa questão do irmão mais novo ter chegado. Ter roubado um pouquinho ali o trono dele, né? Então, ele também quer eu. E, às vezes, eu me culpo muito, né? Mas isso é natural. E a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso, né? Porque eu tenho certeza que eu e todas as mães estamos dando o nosso melhor, né? Claro que a gente não é super-herói. O nosso dia tem só 24 horas. E mesmo que tivesse mais, acho que não ia dar conta. Se eu tivesse 48 horas, acho que eu não ia dar conta ainda, não. Mas esse sentimento de culpa, ele vem. E, às vezes, ele vem forte, né? E aí, cabe a nós trabalhar muito isso. Pra gente não enloquecer, né, gente? Quinto fato é algo que eu aprendi aí na dor. Eu acho que é uma das coisas que é mais difícil pra mim. Talvez, eles não sejam melhores amigos. Porque eu sempre pensei que o dia que meu filho tivesse um irmão, eles iam ser melhores amigos, tal. Que o irmão ia ser a coisa que ele mais queria na vida. Porque a gente vê muita criança que pede filho, que pede irmão, né, tal. E eu realizei esse sonho pra ele. Só que era um sonho que era meu, não era dele, né? Ele tava de boa sendo filho único. E aí, a gente vê que é muita disputa. Toda hora, o bebê faz uma coisa, ele fica com ciúmes. Meu filho teve uma série de regressões aí, quando o mais novinho nasceu, né? Eu até contei melhor lá no vídeo do desfraude. Então, assim, pro mais velho, talvez esse momento não seja tão mágico assim. Principalmente nessa idade de 2, 3 anos. Talvez ele veja essa criança, esse bebê que tá chegando, não como um presente, sim como uma ameaça, né? E sobre as disputas, o que eu tenho percebido? Quando surgem as disputas, vai muito de como os adultos lidam com as situações. Então, se você tiver paciência, de forma lúdica, com o tempo eles viram parceiros. Eu percebo que hoje em dia, né, que o pequenininho tá um pouquinho maior, eles começaram a conseguir brincar juntos. Porque antes era aquela disputa, né? Tipo, um pegava o brinquedo, o outro queria aquele mesmo brinquedo e não tinha conversa. E era aquela briga, aquela loucura. E agora não. Eles conseguem brincar. É só a gente ir direcionando, conversando, né? Se você tiver paciência e direcionar os dois de forma adequada, com o passar do tempo, eles se tornam parceiros. Inclusive, duas coisas super bonitinhas que tem acontecido aqui, né? Que é aquelas coisas que não tem preço, né? O mais velho ajudou muito mais no vandá. Ele ensinou mais no vandá. E o pequenininho, na madrugada, quando ele acorda, que ele tá com medo, qualquer coisa, ele tem ido dormir na cama do irmão mais velho. Ele sobe lá na caminha, agora que ele aprendeu, ele sobe na cama do irmão e deita lá do ladinho dele, gente. Então, assim, é um amor que, assim, né? Não tem explicação, né? O mais velho é o ídolo do mais novo, né? Então, é a coisinha mais bonitinha do mundo. Ah, e fato bônus, o amor multiplica sim, viu, gente? A gente fica achando que a gente ama tanto aquele filho que, nossa, não tem como esse amor multiplicar. E, realmente, ele, ó, não é assim que ele aumenta, que ele multiplica mesmo, ele dobra. Você continua tendo aquele amor imenso, cada dia maior por aquele filho. E nasce um novo amor imenso igual por aquele filhinho mais novo. Então, assim, realmente, é na medida ali, viu, gente? Eu sempre quis saber isso se as mães tinham filho favorito. E não tem, viu? Ó, agora eu posso falar, realmente, não tem como. Não tem como, porque, ai, cada um é tão único do seu jeitinho, né? Não tem como ter filho preferido, gente. Os dois são demais. Sexto fato, você tem que comprar tudo em dobro. Absolutamente tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Qualquer coisinha que você comprar pro mais novo, o mais velho vai querer. Outro dia eu comprei uma escova de dente. Caí na bobeira de comprar uma escova de dente pro pequenininho. O mais velho, ele já tem a escova normal. Ele já escova normal o dente dele há muito tempo. E eu comprei uma escovinha diferente pro pequenininho, que é uma escovinha que coloca assim... Meu, pra quê? Tive que dar a escova pro mais velho, porque ele ficou extremamente chateado. Aí comprei uma outra escova pro pequenininho, igualzinha. E aí eles escovam o dente juntinhos. E ele só quer escovar com essa escova agora, que é igual a do menorzinho. E isso vai pra tudo, viu, gente? Pratinho pra introdução alimentar. Mamadeira, tem que comprar mamadeira também. Se você comprar um copo diferente pro bebê, pra ele treinar alguma coisa ali, um copo com canudo, compra. Pro mais velho também que ele vai querer. Comprou um brinquedinho ali, uma naninha pro neném, o mais velho vai querer a naninha também. Tudo, tudo, tudo. E coisas que você comprou pro mais velho, o pequenininho vai querer também. Então, assim, o meu pequenininho quer andar de skate. Quer umas coisas de bicicleta. Então, assim, gente, tudo, absolutamente tudo, tem que comprar em dobro. E sete, o pequeno vai comer tudo que o mais velho comer. Então, aquela história de não dar sal pra criança até um ano, não dar doce até dois anos, aqui fica complicado. Porque o mais velho, né, ele acaba já ganhando um docinho, vai numa festa, alguma coisa, ganha uma sacolinha de doce. Ou, assim, come um lanchinho que já tem sal ali, uma batatinha frita. Ah, quando você vê, por mais que você tente controlar, o pequenininho já tá ali com a batatinha na mão. Um dia eu pisquei, o pequenininho já tava com chocolate dentro da boca. Então, assim, a gente, com o primeiro filho, a gente consegue controlar bem essas questões. Mas, com o segundo, são várias questões, assim, que começam a fugir do controle. Então, assim, a gente precisa ter, assim, bastante paciência, relevar muitas coisas, né? Porque, assim, não é fácil. E, gente, falando esses fatos aqui pra vocês, eu já pensei, acho que em mais 7, 8 fatos de coisinhas que acontecem com eles que eu não imaginava que iriam acontecer. Então, se vocês quiserem uma parte 2, deixa pra mim aqui nos comentários, que eu posso trazer mais alguns fatos aí sobre dois filhos que eu não imaginava. Agora, conta pra mim aqui sobre a sua experiência. Você, por acaso, tem dois filhos? O que eles andam aprontando aí com você? Como tá a sanidade mental? Ou você tá planejando o segundo filho? Também, quem sabe, é filha única aí? Querendo muito que seu filho tenha um irmão. Deixa pra mim aqui nos comentários a sua experiência. E se vocês quiserem ver mais vídeos aqui do canal sobre cuidados com o bebê e amamentação, é só clicar nesse link aqui pra ver os outros vídeos. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!